Fonte de mel, nos olhos de queixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás Ninguém sabe viver, você me faz feliz Essa canção é só pra dizer, me diz